Tudo bem pessoal, quem tem dificuldade em fazer arroz integral, essa daqui é uma receita bem fácil e bem gostosa. Aqui precisaremos de uma colher de manteiga. Meia xícara de shiitake. Se vocês não encontrarem esse mini shiitake, vocês podem comprar o normal mesmo, do tamanho normal e cortar em tiras. Ou pode ser o shiitake também. Só vamos dar uma refogadinha. Passando os dois minutos, acrescentaremos uma xícara de arroz integral. Uma cebola. Um tomate. Uma cenoura. E a mesma quantidade de brócolis picados. Vamos mexer. Fogo bem baixo. Sal. Aqui acrescentarei mais quatro colheres de sopa de requeijão. Vocês podem utilizar o requeijão sem lactose também. Ou excluir o requeijão também. Seria opcional. Agora vamos acrescentar quatro xícaras de água fervente. Agora que a água está bem baixa, colocaremos o fogo no mínimo e tamparemos até a água secar. Agora que a água secou, nós vamos desligar o fogo, tampar e deixar cinco minutos. É um tomate. seinen consum Ó Asc O tempo está bem baixa. Ele tem um caso até a água. É um tomate. O que ela acha que tem um batalha. É um tomate. Obrigado.